Me criou um senso de observação, então eu digo que eu não observo os caras bons montarem para ilustrar e melhorar a minha didática, não é vendo os bons montarem, é vendo os ruins, quer dizer, os ruins, os que não estão fazendo certo. Essa chegada é importante, essa tomada de possessão do cavalo é importante, aí você vai me dizer, não, eu não posso, esse cavalo está duro, mas você tem que tentar o máximo possível ter o controle dele, se ele é o seu cavalo, bom, você tem tempo de preparar ele, depois de um certo tempo, ele está funcionando, um toquezinho e tudo funciona, ele obedece a perna, obedece a mão, está ajustado a embocadura, etc. Agora, no caso de vocês que vão disputar esse campeonato, você tem 20 minutos para fazer isso tudo, talvez você não vai fazer tão bem, mas o que você tem que fazer é melhor que os adversários, que têm a mesma dificuldade, tem só 20 minutos, entendeu? Então, isso aí tem que criar bem na cabeça quando você está em cima no cavalo, né? E depois é o seguinte, quando você enfrentou o obstáculo...